115 dólares... FACA! Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hydra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa! Boa sorte a todos! O Andruivo, que ganhou o sorteio dos bits e a gente vai depositar na conta dele agora, falou que ganhou uma faca no csgo.net hoje também. Falou, profitei uma faca usando o cupom PROFIT. Quero ver a faca. Vamos lá, estamos aqui na conta do Brand. Ó, ele ganhou uma faquinha maneira, velho! Ele deve ter ganhado uma flip Tiger Tooth e trocou pela Huntsman. Ela veio nova de fábrica. Topíssima, velho! Parabéns! Agora vamos lá. Cupom PROFIT. 30% de bônus. Vamos depositar 150 dólares aqui pra ele. 150 dólares vai virar 195 e fé! Ô, Bandruivo, tem alguma coisa que você tá interessado? Que você fala assim, pô, Saulinho, você podia tentar pegar isso e tal? Tem alguma coisinha? Eu vou vender a faca e vou ficar sem nada. Tenta ganhar um kit. Bora! Vamos fazer o seguinte. Uma faquinha na moral de uns 200 dólares. Vou ficar 300 aqui. Mano, eu vou pra cima de uma baioneta Brightwater pra ele. Um, oito dolinhos. Podia apagar rapidinho, hein? Ou vocês acham que a gente devia insistir nas caixas mini? Mano, se vier essa faca, a gente já consegue ficar na gude pra insistir nas caixinhas. Se vier mais qualquer outra coisa, tá lindo. Torcer pra vir essa faca aí com uma certa rapidez. Ah, que aí sobra saldo pra gente fazer umas loucurinhas. Tá difícil. Pior que não tá nem beitando, não tá. Ah, mas quando beita, nós fica a pá. Quando não beita, nós fica a pá. E beitou pra caralho, né? Aí. 115 dólares. Paga! Legal, 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 legal. Nem precisava de 1.80. 0.7 já pagava. Perfeito. Então depositamos 150 dólares pra ele. Já estamos saindo com 283. Quase o dobro do valor depositado. E ainda tem 107 dólares pra gente tentar uma luvinha pra ele. Aí entra naquela questão. Caixa ou aprimoramento? Caixinha? Não, dá pra ir nessa Luxury Gloves Mini. Ela tem uma porcentagem legal e dá pra vir essa Moto Gloves com Mind, velho. É, vamos nela. Fé. Vou pagar uma luvinha aqui. Pô, mas já começamos com o pé direito hoje, né? Primeiro depósito na conta de inscrito. Já fizemos um Profit bem relevante. 150 para 300. É legal. Aqui ela veio testada em cão. Ela vale 2.100 reais. Então se a gente conseguir uma luvinha aqui... Fofíssimo. Melhor não falar nada, velho. Fala que 10 minutos é meu aniversário. Eita, no dia do aniversário dos smartphones. Ai, beitou. Nossa, beitou. Uma, duas, três. Ai, vamos ter fé. Vamos ter fé. Não veio. Ainda tem mais uma tentativa. Olha em qual caixa aqui tá pagando. Mano, hoje a gente foi no aprimoramento. O primeiro conteúdo que a gente tá fazendo hoje é agora. A gente foi no aprimoramento e ganhou uma baioneta de 2.100 reais aqui pro inscrito. Na caixinha aqui, nós ainda não ganhamos nada. Olha lá, a caixa Sportfield tá pagando. Eita. Guys, tem as caixas gratuitas ainda pra gente abrir. Eu vou dar um tiro na luvinha mais barata. Mas foi muito bom. 150, virou 2.100 reais. A gente vai ver a faquinha lá dentro do jogo também. Uma baioneta Brightwater. Super. God. É que as caixas de mining, guys, precisam vir um provébile muito bom pra pagar. Mas é aquele negócio, né? Se paga... Próximo depósito que a gente for fazer hoje eu vou arriscar nas caixas de mining pra nós tentar estourar. O VETA TEI. Me... Precisava disso? Não precisava. Tá lá. Então, guys, 150 dólares a gente depositou usando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus. Daímos com uma faca de 2.100 reais, que dá 367 dólares. Dobramos o valor depositável e mais. Um inscrito ganhou aqui mandando beats. Então, porra, lindo, 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 lindo. Vamos ver a faquinha dele lá dentro do jogo. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Aí, ela veio com float 0.30. E essa é a nova baioneta Bandiruivo ou Bandruivo? Não sei se é Bandiruivo ou se é Bandruivo. Parabéns pela sua nova baioneta, irmão. Tamo junto demais. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Congratulations, my friend. Serviço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.